Moisés, Arão Estamos aqui, Senhor. O que tem a dizer? Este mês será o principal dos meses. O primeiro mês do ano. Falem aos filhos de Israel que no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, convidarão o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas e o que cada um puder comer. Por aí, podem calcular quantos bastam para o cordeiro. Assim será feito, Senhor. O cordeiro será sem defeito, macho, de humano. Poderão tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardarão até o décimo quarto dia do mês, quando toda a congregação de Israel... E depois de emolar o cordeiro? Sim. O que devemos fazer? Tomar um do sangue, depois o passarão nas laterais e na viga superior das portas. Em todas as casas em que o comerem. Nesta noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, sem fermento e ervas amargas. Não comerão nada cru e nem cozido em água. Ele deverá ser assado ao fogo, na cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deve restar até pela manhã. Se a família for pequena para o cordeiro, deverá chamar o vizinho mais próximo para reparti-lo. É bom que façam a conta, conforme o número de pessoas. Mas e se mesmo assim sobrar alguma parte do animal? Nesse caso, queimem tudo o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu não entendi uma coisa. Por que devemos passar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta? Porque um anjo destruidor irá passar pela terra do Egito. Irá ferir todos os primogênitos, desde homens até animais. E executará juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas que estaremos. Quando o anjo do Senhor vir o sangue, passará adiante. E dessa maneira, quando o Egito for ferido, a praga não nos atingirá. Sejam apressados. Pode ser um desperdício? Usar o rebanho para uma coisa que nem temos certeza que pode acontecer. Se vamos comer o cordeiro, não será desperdício, Datá? E, sinceramente, como é que ainda duvida do que o próprio Deus disse? Depois de tudo, ainda lhe falta fé? A proteção dos nossos filhos não é algo para se questionar. É. Eu é que não vou descuidar com a si. Eu só acho que seria melhor poupar os cordeiros para o deserto. Fala isso porque não tem filhos, não é, Abiral? Bem, todos foram avisados. Agora depende de cada um obedecer ou não. Muito bem. Salão. Então, como foi a reunião? Que cara é essa, Hugo? Cara de quem está bastante preocupado. Vocês não fazem ideia da praga que virá. Eu não quero ir para casa, logo vem meu filho. Eu conheço alguns pastores de ovelhas. Eles podem nos arranjar os cordeiros. Ótimo. Cordeiros para sacrificá-los no deserto? Então vamos mesmo partir? Ainda não, Nadal. Então para que precisamos do cordeiro? Deixe seu pai falar. O sangue dele salvará os filhos primogênitos do nosso povo. Um anjo destruidor virá sobre o Egito. Quem não tiver a marca do sangue do cordeiro nos umbrais e nas portas das casas... ...terá seu filho mais velho morto.